E aí pessoal, BMW 320i 2019, difusor de escapamento, linda hein? Criança, bem atrás do carro, pra não dar ressonância, uma acelerada ali, Michael. Isso foi instalado downpipe e difusor, a gente mesmo confeccionou downpipe aqui, e o difusor também. E aí 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 Você não pega nem nada, hein? Esse BMW que é? 320 e... É a turbo? Turbo.